e como todos sabem quem me conhece né sabe que eu sou apaixonada pelo superman e hoje eu ganhei esse presente maravilhoso lindo é um boneco do superman e eu vou abrir aqui ele mais um para minha coleção que lindo que lindo essas cores são maravilhosas né gente ele é lindo eu amei ele tá bem preso eu fiquei em pé olha que lindo que lindo meu superman muito lindo olha a perna dele dobra o bracinho dele dobra todo emborrachado ó que maravilha de superman que maravilha de presente né eu amei de verdade e aí eu